Música Superior Tribunal de Justiça cedia o 14º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos. A Sociedade Digital e os Novos Rumos do Direito. Esse é o tema do 14º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos. Juristas brasileiros e estrangeiros debatem aqui no STJ assuntos como a sociedade digital, o futuro do direito, novas tecnologias e inteligência artificial. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participou da mesa de abertura e pontuou que eventos como esse enriquecem o direito. É exatamente uma oportunidade para que as nossas ideias transcendam as fronteiras e se intercar na construção de normas que venham a facilitar a vida e a felicidade da humanidade. Participaram também autoridades como os embaixadores da Itália, Portugal e Espanha, além do coordenador científico e presidente do Instituto Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos, Carlos Fernando Matias de Souza. Na sociedade tecnológica, as coisas estão ou estão por ser superadas. Hoje você diz assim, o seu telefone é 4G, já está o 5G. Quando sai o 5G, eu já vou dizer o 6G, o 7G. Então, para acompanhar isso, a dinâmica do nosso tempo nos exige muito, inclusive a alteração de comportamento. A palestra inaugural falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito de Personalidade. Para o ministro do STJ, Moura Ribeiro, responsável pela exposição, o direito da personalidade pode ser protegido de muitas formas. Nós temos vários institutos, temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, várias associações em defesa do consumidor e, conseguindo, podem fazer também a defesa dos direitos da personalidade, direito esses que estão consagrados, estamos no Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor e na nossa Constituição. O primeiro dia de seminário também contou com os painéis, a Sociedade Digital e os Novos Direitos, a nova Lei do Cadastro Positivo e o Futuro do Direito. O evento continua nesta sexta-feira no auditório do Superior Tribunal de Justiça. O evento continua nesta sexta-feira no auditório do Superior Tribunal de Justiça.